Olá, olá, olá! Bom dia, moçada! Tudo bem com vocês? Aqui é a Vânia. Seja todos bem-vindos aqui ao nosso canal. Mais um dia de vlog, gente. Eu vim mostrar pra vocês, ou melhor, né, gente? Vim oferecer pra vocês aí, gente, a minha rifa. Eu ainda, gente, estou vendendo a minha rifa, né? E queria muito, gente, que as minhas escritas pudessem, hein, tá me ajudando, né, a marcar o número de rifa. Mas, Vânia, que rifa é essa? Né, gente? É a rifa, gente, né, de um big cone, tá? E mais 10 barrocos, gente, multicolor antigos. Olha, gente, isso aí, gente, é um pedaço do meu tendel pra casa dos seis, né? E apenas, gente, 10 reais o número. Tenho vários números ainda, gente, pra estar vendendo. E o sorteio, gente, vai ser ao vivo aqui, gente, na plataforma do YouTube. Deixa eu mostrar pra vocês, gente, como que tá aqui, ó. Então, gente, esse aqui, gente, é o prêmio da minha rifa, que eu convido vocês aí, gente, a estar participando, né, da minha rifa aí, gente. Esse cone aqui, gente, é de 5 quilos, tá? É um big cone, né? É uma cor, gente, tipo um palha, uma areia, não é cru, tá? E aqui, gente, estão aqui, ó, né, os 10 barrocos, né, da rifa, né? As 10 cores. Mas, Vânia, mas por que você pôs aí, gente? Porque a mesa ali, gente, eu tô desocupando, né? Até já coloquei, gente, ali o... Ai, meu Deus do céu, como que fala? Ai, gente, ai, já deu branco em mim, gente. Esse negocinho aqui, deixa eu mostrar pra vocês, gente. Eu comprei, gente, o tripé, né? Comprei isso aqui, gente, pra mim tá fazendo aí a videoaula, né? Da Flor Passone. Mas quanto, gente, enquanto, né, a gente não faz aí a videoaula, então, eu coloquei as coisas aqui, né, pra ficarem guardadinhas aqui, pra mim tá vindo fazer esse vídeo aqui pra vocês, tá bom? Então, gente, a rifa só custa 10 reais e vai todo esse prêmio aqui, gente, pra uma única, pra uma única ganhadora que será sorteada ao vivo aí, né, gente? Então, gente, eu tenho esse barroco aqui, olha que cor mais linda, tá? Olha aí, gente, a referência 98, 39, tá? Tenho esse aqui, gente, ó, a sensação, né, referência, gente, ó, 94,61, tá? Vamos ponhando aqui, gente. Tem esse lindão aqui, gente, que eu comprei pra fazer uma florzinha também, mas vou fazer, tá? 93,53, já vou ponhando a minha mesa aqui. Tenho, gente, essa raridade aqui, gente, ó, barroco, floresta, tá? Aqui, gente, olha, na cor 9201, tá? Temos essa cor aqui, gente, que eu sou apaixonada por ela também, tá? É tipo de um telha, né? 93,17, eu acho que essa cor aqui, gente, combina com tudo. Eu acho lindo, 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 ó. Temos também, gente, esse verde aqui, tá? 95, gente, 19, olha que verde, gente, mais lindo, né? Tipo de um verde, azeitona, gente. Muito bonito, gente, esse verde, ó, tá? Opa, tá desculpando aqui, gente, né? Temos essa aqui também, gente, ó, que eu não sei se eu já fiz básico essa cor ou não, não lembro, gente. Muito bonito também, é o 91,85, tá? Olha, gente, que cores mais lindas, né? Temos aqui, gente, um verde que eu sou apaixonada por ele, gente, o verde alcaparras, tá? 93,85, tá? É tipo de um verde envelhecido, gente, eu acho muito, 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 muito bonito, tá? Deixa ele aqui no cantinho. Deixa eu pegar lá de trás. Esse aqui também, gente, também tem uns tons de telha, tá? Também acho, gente, muito bonito e diferente, tá? Também, gente, na referência 93,95. E o último, não menos importante, que eu também sou apaixonada, gente, nessa cor, né? Aqui, gente, referência 91,97. Então, gente, esses aqui, gente, são os 10 barrocos, né? Deixa eu colocar aqui de volta, né? São os 10 barrocos, gente, aqui da rifa, tá? Então, gente, eu convido vocês, né, a tá, né? Marcando aí, gente, a chave Pix é o número do meu celular, tá? Que é o 18, aqui, gente, é o DDD 18, 18996684781, né? Esse número, gente, você tem acesso aí ao meu WhatsApp. E essa também é a chave Pix aí, né? Também aí da minha conta. Então, gente, esse aqui, gente, é um pedacinho aí, gente, do meu tendel, que vai aí, gente, pra ganhadora, né? Frete, gente, por minha conta, né? E é isso, gente, olha que lindeza que tá isso aqui, gente. Vocês não iam querer ganhar? Olha, gente, vocês têm 7 barrocos, gente, multicolo de cores diferentes. Vão 3 verdes, gente, de cores diferentes, né? Que dá pra fazer a folhinha, né? Das florzinhas ou do square que vocês for fazer, né? E ainda vai um, né, um... Não é cru, né, gente? É um palha, é um... Ai, gente, uma areia. Não sei dizer pra vocês, gente, essa cor parece cru. Mas é uma cor neutra, né? Que dá pra vocês usar com qualquer outro tipo de cor. Ou só tá usando só um desses aqui, com esse. E o verdinho já vai tá lindo demais. Então, gente, convido vocês mais uma vez aí, gente, né? A me chamar lá no WhatsApp, né? A tá participando aí da minha rifa, tá bom? Gente, aguardo vocês por lá. Manda um oi lá pra mim, né? Vê os números disponíveis, gente. Não fazem, gente, né? O depósito, o... Ô, meu Deus do céu. Não fazem, gente, o Pix antes, tá? Eu peço pra vocês, gente, que me procurem. Peço números que tem da rifa disponível pra depois tá fazendo o Pix, tá bom? Então, gente, é isso. Queria que muita gente, gente, participasse. Isso aqui, gente, é um prêmio muito especial. Eu mesmo queria ganhar esse prêmio, né? É um pedacinho, gente, aqui do meu tendel pra vocês, né? Espero aí que todos podem participar, tá bom? Se você não puder participar, tá assistindo, curtindo, comentando aí, gente. Pra mim, vocês já vão estar me ajudando a esse vídeo aqui ter mais visualização, tá bom? Então, conto, gente, com a ajuda de vocês. Que vocês possam estar comprando o número, né? Que vocês possam estar assistindo, curtindo, comentando, compartilhando, né? Vocês vão estar me ajudando muito, tá bom? Então, gente, é isso. Fiquem todos com Deus. Que Deus, gente, abençoe cada um de vocês. Vamos que vamos. Até! Tchau. Tchau. Tchau.